O que você achou ele dentro da piscina? Estava dentro da piscina ali, estava morrendo. O que você achou ele dentro da piscina? Está morrendo aqui dentro da piscina. Estava dentro da piscina. Está morrendo! Fale Varanda! Fale Varanda! Está errada. Por que você acha que está mor deedida? O que achou ele dentro do filme? Ficou no portinho? É, a gente pira só o boca a boca aí. Vamos ir na cabine de buscar aí, ó. Ficou no portinho. Ficou no portinho. Vamos ver, filma dali, ó, pra ver se a mãe dele vem pra cá. Ficou no portinho. Ficou no portinho. Vamos quién? E vai aqui aí. Obrigado.